Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Ontem, após ter sido seduzido pela maçãzinha mordida da Apple, eu estou de volta hoje, estou recomposto, tomei um banho de água fria, literalmente, quando eu resolvi abrir essa caixa desse monstraço aqui, galera. OnePlus 8 Pro. Por que eu digo para vocês que eu tomei um banho de água fria? Normalmente, eu gravo a introdução, que é esse vídeo aqui primeiro, e depois eu abro a caixa, sigo aquele mesmo time que a gente faz o vídeo ali. Hoje, não sei por que eu fiz diferente, resolvi primeiro abrir a caixa e estou gravando agora o vídeo de introdução depois. Normalmente, você fica muito hypado, querendo abrir, ansioso, na expectativa de ser um aparelho bom ou não, mas dessa vez, não sei por que, resolvi gravar o vídeo depois. E por incrível que pareça, eu estou mais hypado do que antes de abrir a caixa. Galera, o aparelho está simplesmente espetacular. 12 GB de memória RAM com 256 de armazenamento, uma bateria de 4.510 mAh com carregamento turbo, uma tela AMOLED Quad HD Plus de 6.78 polegadas com mais de 1 bilhão de cores, é a tela mais linda que eu já vi na minha vida. Um refresh rate de 120 Hz com HDR 10 Plus. Snapdragon 865, que é o mais potente do mercado atualmente, certificação IP68, carregamento wireless e wireless reverso também. Por isso que eu coloquei no título para vocês, se existe uma perfeição no smartphone, esse cara aqui é o que mais se aproxima atualmente, na minha opinião, no meu ponto de vista. Uma coisa que a OnePlus sempre me decepcionou um pouco foram as câmeras. Cara, mas esse aparelho, eu já fiz as fotos, vocês vão ver durante o vídeo, fiz os vídeos. Cara, que câmera incrível, que aparelho sensacional. Eu estou realmente muito mais hypado, muito animado com esse aparelho. A OnePlus me surpreendeu muito. Qualidade de construção, acabamento, design, processador, tela, bateria, som estéreo. Cara, ele é completo. Ele traz quatro câmeras traseiras, sendo que duas delas são de 48 megapixels, uma câmera wide e uma ultra-wide angle de 48, galera. E mais uma de 8 e outra de 5 megapixels. Além de um sensor a laser também na parte traseira. Ele grava vídeos na câmera traseira 4K, 60 fps, no modo cine, que é uma estabilização, assim, coisa de cinema, realmente, cara. Eu me surpreendi muito com o resultado das câmeras desse aparelho. Vou parar de falar aqui, senão eu vou adiantar o vídeo todo. Assista até o final, eu tentei dar uma encurtada para não ficar um vídeo longo. Acho que vocês vão gostar. Então, se você é novo por aqui, já deixe aquele like no vídeo, se inscreva no canal, marque aí o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre de novidades que surgirem por aqui. E se você já é inscrito aqui no canal, deixe aquele like também, que fortalece bastante e compartilha muito o vídeo para que todo mundo possa conhecer. Links para você comprar o seu OnePlus 8, 8 Pro, vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, tudo aqui embaixo também, além das minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter, tudo aqui embaixo. E é claro que eu não ia deixar passar para vocês essa oportunidade de poderem ganhar esse smartphone, esse monstro aqui, através das rifas que eu realizo. Links e instruções também você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Bora lá então, galera, para esse unboxing e review inicial do OnePlus 8 Pro. Partiu! Partiu! Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto